No último dia 27 de abril, o governo da Ucrânia, por meio de seu gabinete de adidância da defesa junto à embaixada da Ucrânia, protocolou junto ao Ministério da Defesa do Brasil, uma solicitação de exportação das viaturas blindadas Guarani 6x6 para emergência humanitária. No documento protocolado ao Ministro da Defesa José Múcio Monteiro, é solicitada a aquisição de até 450 viaturas Guarani, na versão ambulância, destinados ao serviço de emergência do Estado da Ucrânia, pintados nas cores laranja e amarelo e destinados à evacuação de civis das zonas de conflito e transporte de feridos das zonas de combate até os hospitais. Para o Brasil, esta venda seria de grande importância, pois garantiria o desenvolvimento da versão ambulância, permitiria ampliar a linha de produção do veículo, e seus royalties poderiam ser revertidos para o desenvolvimento de outras versões, como a versão 8x8. Além disso, a Ucrânia está disposta a adquirir a viatura com um novo sistema de comando e controle nacional, aumentando ainda mais a participação da base industrial de defesa brasileira, e tirando a possibilidade de possíveis embargos externos. As viaturas seriam pagas por aliados do Brasil e da Ucrânia, à vista, e teriam a garantia que não seriam utilizadas diretamente nas tarefas de combate, mas para questões humanitárias. O Brasil terá mais uma chance de emplacar de uma vez a venda destas viaturas no mercado internacional, e mudar sua imagem perante a opinião pública internacional, pois recentemente a venda destas viaturas foram vetadas para a Ucrânia. Legenda Adriana Zanotto